Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje estou com mais um vídeo de Fortnite. No vídeo de hoje eu troco para vocês como resolver o desafio da semana 2 do Wolverine. Bom, nesse desafio você tem que achar a tela de carregamento dele e ela está localizada em uma base Stark, tá? É bem fácil de você fazer, fica aí com o tutorial, ó. Eu estou caindo aqui e eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, caso você não tenha feito ainda o desafio da semana 1, ele vai estar aparecendo aí em cima do card, tá? É só você clicar no card aí e assistir. Então vamos lá, basicamente você tem que cair em uma das bases Stark, onde ficam aqueles robôs que dropam aquela arma que é do Stark lá, aquela arma basicona que tira meio que um raio laser. Estou caindo ali, ó, vocês podem ver ali a fumaça logo ali na frente. É só você cair, entrar pela parte de trás do avião e você vasculhar a tela de carregamento. Então vamos lá, estou caindo aqui. Rapidão, muito fácil, muito rápido, elas aparecem no mapa. Bom, vou vasculhar o baú aqui rapidinho, para me garantir aqui. Você vai pegar, vai entrar pela parte de trás ali do avião e ali já aparece a tela de carregamento, que basta você vasculhar e completar a missão. Peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E tchau! 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 Tchau!